Oi rapaziada, eu Rapaziada, eu tô gravando esse vlog, mano, a 20 e 25 fps, então talvez não fique muito bom, mas Vamos meter marcha aí, né? Vamos meter marcha, já tô com uma coisa aqui Falta ligar meu celular com isso, que tá naquelas musguinhas, né, mano? Pacote tudo entregue Câmera no bolso Aeta, rapaziada, motovlog com uma fã Uma fã não, uma titã 125 com um saco de feijão em cima Tá entendendo não Mano, ninguém sabe o que é sustentar Ninguém Olha aí, rapaziada O que eu acho que tá, mano? Você tá louco Mano, vai ser insano, velho Vem, sai fechado, velho Fecha, fecha Tá, pô, carteira tá aqui Câmera, máscara Fune Chave da moto tá aqui Sua presilha Mãe, vou cuidar, tá? Vou cuidar, tchau 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 Tchau, 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 tchau Vai Tchau, tchau 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 Que a gente nem sabe Ei Oi, rapaziada Mano Vou montar nessa bicha agora Cadê a Vinicius? Cheguei ou foi? Cheguei Você tem que pular aí pra moto sair aqui Vai pra olhar pra moto, viu? Certo Vai pra você que nem você sair ali também Me entreguei Que aí, Naninha Que não Pula o livro, só pra trás Sai Sai Tá perso Já serve, meu primo? Eu não vou me ver Tá carinha Subi a lente só um pouquinho E vamos meter a marcha, né? Mãe, então tchau Falou no 5 Valeu, eu vou fazer Beto a marcha daqui Vamos lá Poda logo de aqui Certo Down gender Não Bandeira Vamos ver Vamos ver Segura And Vamos ver Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.